Vamos! Estamos aqui com o lado de baixo. Vamos! Vamos! Vamos lá. Vamos! Vamos! E aí, 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 aí Valeu, Jorge Para pagar tem que ser 20, aí fecha E aí, aí, aí Mexer no meu cabelo é um crime Olha o joia, o joia Marquinhos entrando Beleza! Estão perdendo muito gol o time de vocês, porra. Vamos jogar, vamos jogar, encosta nele. Vamos jogar, vamos jogar, encosta nele, encosta nele, encosta nele, encosta nele. Vamos jogar, encosta nele, encosta nele, encosta nele. Calma no目 mà dê que tu, encosta nele, encosta nele, encosta nele, encosta nele, encosta nele. Golou! Saca ali o pão! Pega como! Pega como! Vamos jogar bola, vamos jogar bola! Se apresenta que é isso, vai! Olha, olha, já sentiu... 200 anos sem jogar quer correr que nem um maluco, né? Vamos! Vamos! Vai Milton! Vai! Isso! Valeu, valeu! Valeu, valeu! 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 O que é isso? O que é? Vamos fazer para outro lugar! Vamos fazer para outro lugar, velho! Valeu, valeu! Para com isso! Vamos se apresentar, vamos se apresentar! O Luizinho está jogando! É nossa, hein? Tô na mão! Tem que ir pra fora! Tá em cima! A gente não vai morrer! É! 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 Parabéns! Desculpa, Luizinho! Aqui na direita Valeu, boa mão! Aqui, aqui, aqui! Não pode deixar ele sozinho Não pode deixar ele sozinho Ô velho O cara vem do lado Ele tem que ficar de olho Não, ele tem que ficar de olho Pra ver se encosta do cara Olha aí, barbudinho Olha aí Valeu, Pedrão Também é falador, hein, Emil? Não é falador pra caralho, Emil Porra! Jogou! Não bota isso aí no Youtube não, pelo amor de Deus É uma vergonha Parece um ali, porra! No miolo lá Recebe, jogando Meu Deus, cara! Não pode nada, não pode nada Lacerão! Ombro que é aqui, ombro que é aqui, ombro que é aqui Vamos! Vai, vai na área, porra! Aqui, aqui! Vai tocar pra ele Brincadeira, toca aqui, Sérgio Que doou, bicho Ombro que é diferente, porra! A gente só tem ferra só, parece que tem que fazer a diferença Valeu, boa bola! Boa bola! A Cora do céu, ele foi na bola, porra! Boa bola, porra! Boa bola, porra! Boa bola, porra! Boa bola, porra! Foi uma jogada normal, Pedro! Desça! Foi na bola e pegou o cara, foi em volta! Você bate de boca aí, vô! Agora é impossível! Isso, Marco! Isso, Marco! Vamos, porra! Que isso, porra! Porra! Que merda! Porra, que merda! Cadê a bola? Paca bola, paca bola! Ei, nós já estamos perdendo com essa zaga daqui! Caralho! Sem bola! Tá vermelho de neve! Ele reclamo, faz tudo ali! Não dá nada pra ele! Calma, calma! Tô pegando uma falta pra ele fazer isso aí! Pegando uma falta! Faz ali um joalho, ele joalho, ele reclamo, faz tudo! Não dá nada pra uma falta ali! Não dá nada pra ele! Não dá nada pra ele! Não dá nada pra ele! Ele reclamo, faz tudo! Não, não, não! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Vai entrar aí! Pronto, seu merda! Vai querer o quê? Quer acabar com o jogo mesmo, porra! Deixa eu entrar aí! Acabou, porra! Deixa eu entrar aí, pronto! Vai lá, vai lá! Isso, entra aí! Vai, quer que! Vai, quer que! Vai lá! Vai, quer que! Vai lá! Vai, quer que! Tá perdiando de golfe, isso aí! Esse é o golfe de estrago em 1, da! Vai, quer que! Vai, quer que! Porra! Fechado, né? Fechado! Nós estamos perdendo! Se é tu que está perdendo, tu não está fazendo isso! Sai do caralho! Ei, vamos parar com esse bate-boga que tem no jogo aqui, ó! Vai, quer que está perdendo, cara! Vai, quer que está perdendo! Tem no jogo, cara! Vai, quer que não manda! Isso também não manda! Vai, верно! Vai, quer que! Vai, quer que estou perdendo, cara! Vai, quer que está perdendo! Vem, quer que está perdendo! Eu estou falando para os juízes da Reta, o que foi falando, Anto Vete? Vocês foram para a rua, 10 minutos, seriam depois, entra? Onde é que foi falado isso? Ah, já faz tempo? Isso aí é a última vez que nós falamos, Anto Vete. O cara foi um puto, sai o cara e entra o outro.